Vim para adorar-te, vim para gostar-te, vim para dizer que és meu Deus É totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus É totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim E sobretudo tu és exaltado e glorizado nos céus Humildemente viestes à terra, te entregou por amor Vim para adorar-te, vim para gostar-te, vim para dizer que és meu Deus É totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te, vim para gostar-te, vim para dizer que és meu Deus É totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim Não saberei quanto custou, que meus pecados dará 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 Vim para adorar-te, vim para gostar-te, vim para dizer que és meu Deus Meu Deus És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim E ao vivo Ao vivo Ao vivo Eu vivo O vivo Ao vivo Ao vivo No vivo C鐵 No vivo No vivo Ero Isso é muito Temos Por mais E Co journaling O�� Publicidade Foi O reivindicto O reivindicto E para a vontade, eu vim E para a vontade, tu és o meu Deus Não há um do corpo do Senhor E para a vontade, eu vim E para a vontade, eu vim A vontade, eu vim